Obrigada, obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês também. Tem que falar português, né? Um pouco, sim. Um pouco. Calma, meninas, calma. Quantos CDs gravados do WU? Aqui no Brasil? Sim. Este álbum que vamos lançar agora é o quarto álbum. Ah, o quarto aqui no Brasil. E no total? No total, quatro. No mundo? Quatro. Também? Quatro. Ah, e você sempre gostou do ritmo dance? Desculpa? Sempre gostou do... Sim, sim, sim. Agora este álbum vai ser mais pop. Mais pop. E quando era pequenininho, quando era pequeno, o que você mais curtia? Ah, Terrence Trends, Darby, Earth, Wind of Fire. Música de 10 anos 70, mais ou menos. E quantas vezes você já veio ao Brasil? Tem a conta? Já perdeu. A quarta vez, eu acho. A quarta vez também? Acho que quarta ou quinta, não sei. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. As meninas estão pedindo mais uma e mais um pouquinho de WU. Obrigado. A quarta vez, eu acho. A quarta vez, eu acho. Vocês agora. Come on. Come on. You gotta run to me. Sofa Saints. Come on. Oh, can you see? You gotta run to me. Sofa Saints. Come on. Oh, can you see? You gotta run to me. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Uh. 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 I never needed anyone. Uh. Uh. Once again, just let me be Your precious baby So, there she goes, my girl Just crying like a bull But now we have to say goodbye Come on! You gotta run to me Let's sing! All I can't see You gotta run to me Come on! Here you go! All I can't see You gotta run to me Take it away! Come on! Put them up, put them up, put them up! Here we go! Yeah! Come on! Put them up, put them up! Come on! 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 The first time! Go on!